Para as plantas também existem os testes rápidos, inclusive, que a gente está muito acostumado hoje com o Covid, vai lá na farmácia, hoje você compra, faz em casa também, né? Conta para a gente mais como é que funciona isso daí. Então, nós estávamos conversando também, né, Didi? Isso é fantástico, né? É. E é rápido, né? Pessoal, presta atenção aí que vale o like também, hein? Olha a dica. Tem esse teste rápido que é o sorológico, né? Então, quando a gente fala de análise de planta, as análises, os termos, são os mesmos da área humana, que é da área de doenças de animais também, e de plantas. Então, tem o teste sorológico, tem para a planta também. Sim. Tem o teste, ah, PCR, né? Ah, vou fazer PCR para Covid. Tem a PCR para a planta, né? Para a detecção de micro-organismo por esse teste molecular, PCR e outros, né? Então, para a planta, esse teste rápido, que é o teste sorológico, pode ir no campo, comprar esse teste. Então, o produtor vai na planta-alvo ou pode misturar várias plantas, inclusive, para baratear o custo. Então, ele fala assim, não, eu tenho esse lote dessa cultivar, dessa variedade. Então, ele pode pegar pedacinhos de várias plantas daquele lote. Fazer amostragem. Fazer amostragem. Não misturar. Tem algum protocolo para fazer essa amostragem? Não, esse protocolo é o que a gente sempre orienta lá no laboratório. Ah, quanto eu mando de planta? Eu falei, depende de como você quer a resposta. Se eu misturar minha plantação inteira, depois, como é que eu acho quem estava positivo? Sim. É. Como é que eu vou tomar uma providência? Não tem como. Não tem como, né? Vamos fazer um teste aqui para Covid, eu vou misturar o meu, o seu, o dele. Quem está com Covid? Não sei. Um dos três está. Mais de novo, né? Estão os três, está um dos três, está dois dos três? É o mesmo princípio. A gente está comparando com a saúde humana, mas é o mesmo princípio da gente fazer a mistura na amostragem de solo, né? Que, às vezes, o pessoal está mais acostumado. Isso, fazer uma amostra homogênea. É, pegar, misturar todas as áreas ali, aonde que está aquela mancha que você quer corrigir o solo, né? Exato. Você misturou tudo. Exato, exatamente. Se for uma área muito extensa, a sua amostragem não fica tão eficiente. Então, depende de qual o seu objetivo. Saber só se tem ou não, tudo bem, não importa aonde, mas o ideal é você restringir. Se você, ah, eu quero saber se essa cultivar está com problema. Então, mistura, faz uma amostragem. A gente pega sempre o que tem sintoma. O que está com problema, essa está esquisita. Então, esse pedacinho de planta que eu vou pegar. Então, você pode misturar dentro do mesmo saquinho, que é o teste rápido, sorológico, por dentro do mesmo saquinho, triturar, que já vem com um tampão, com um líquido ali dentro, adequado. Então, vai esmagar e vem com umas tirinhas de papel. Parece de papel, mas já tem todos os reagentes ali para acontecer uma reação e mostrar a a linha positiva como a linha positiva, como dava do Covid, esse teste rápido. Então, aonde tiver o micro-organismo, vai aparecer aquela linha, tem o micro-organismo tal, direcionado. Então, é bom para o produtor, porque tem culturas estratégicas de separar a planta. Então, você já sabe, já vou comprar aquele teste para vírus, como foi o caso da nossa conversa anterior, que era de orquídea. Então, já vou comprar esse teste dos dois vírus frequentes da orquídea. Então, compro o teste para quê? Para separar aquelas plantas. Vou separar os tratos culturais com ela, porque eu já sei que esses vírus passam pela mão, pelo instrumento de corte. Então, eu já conheço essas informações do micro-organismo, porque alguém já fez análise e já trouxe essas informações junto com o resultado da análise. Então, eu faço esse teste rápido para tomar providência. Separo, não multiplico. Sim, sim. Descarto. Descarta. Descarta.